A Caixa realiza hoje mais uma etapa de pagamentos do auxílio emergencial. 3 milhões e 600 mil trabalhadores nascidos em fevereiro já podem sacar ou transferir o dinheiro. Foram creditados 2 bilhões e 300 milhões de reais nesse pagamento. Nesta terça-feira também vai ser liberado o auxílio extensão para 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 4.